Olá, bom dia! A segunda-feira será chuvosa em grande parte do Paraná. Nos Campos Gerais, o dia será instável e com previsão de um volume expressivo de chuvas. E atenção, há possibilidade de temporais localizados. Em Ponta Grossa, o volume de chuva previsto para hoje é de 25 milímetros. A forte chuva pode ocasionar pontos de alagamento e rajadas de vento de até 43 km por hora podem ser registradas. Em todas as cidades dos Campos Gerais, o volume de chuva estimado varia entre 19 e 28 milímetros hoje. E o tempo abafado deixa o ambiente favorável para ocorrência de temporais no período da tarde e da noite de hoje. Para amanhã, terça-feira, o dia ainda será de instabilidade atmosférica, com previsão de chuva expressiva em toda a região dos Campos Gerais. Chuvas podem ocorrer a qualquer hora do dia com menor intensidade, mas não se descarta a possibilidade de temporais. O período de chuva se estende ao longo da semana. Em Ponta Grossa, a temperatura mínima registrada nesta segunda-feira foi de 18 graus e a máxima pode chegar aos 25 graus. Em Bituva, a registrou temperatura mínima de 18 graus e a máxima pode chegar aos 23 graus. Acesse bntonline.com.br e fique sempre bem informado. Legenda Adriana Zanotto